Eu Tentei Eu Tentei Mas não deu pra ficar sem você Enjoei de esperar, me cansei De querer encontrar um amor pra assumir teu lugar É muito pouco, vem alegrar o meu mundo que anda vazio Vazio, me deixa louca É só beijar tua boca que eu me arrepio, arrepio, arrepio E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei Pra falar a verdade eu também nem sei Quantas vezes sonhei juntar teu corpo Meu corpo num corpo Só vem, se tiver acompanhado, esquece Vem, se tiver hora marcada, esquece Vem, vem, venha ver a madrugada e o sol Que vem, que uma noite não é nada Meu bem Vem, vem, se tiver acompanhado, esquece Vem, se tiver hora marcada, esquece Vem, vem, venha ver a madrugada e o sol O que vem, que uma noite não é nada Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você Enjoei de esperar, me cansei De querer encontrar um amor pra assumir teu lugar É muito pouco Vem, vem, alegrar o meu mundo que anda vazio 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 Me deixa louca É só beijar tua boca que eu me arrepio, arrepio, arrepio E o pior É que você não sabe que eu sempre te amei Pra falar a verdade eu também Nem sei Quantas vezes sonhei juntar teu corpo Meu corpo num corpo O sol Vem, se tiver acompanhado, esquece Vem, se tiver hora marcada, esquece Vem, vem, venha ver a madrugada e o sol O que vem, que uma noite não é nada Meu bem Vem, vem, se tiver hora marcada, esquece Vem, vamos ver a madrugada e o sol O que vem, que uma noite não é nada Vem, 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 vem